A BD perde a bola Pênalti, o goleiro Fabiano afundou a bola Chute e gol do Hélio! Hélio abre o placar, 1 a 0 Leticinha Pingou para o centro, o centro disputa a bola Roubada de bola do Hélio Homem a mais para o Hélio Roubada de bola Lucas avança Paulinho, 3 em cima dele, sofreu a falta Alberto, vai 2 metros Pênalti 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 para a BDA, quem vai para a cobrança é Paulinho Paulinho na cobrança Paulinho chutou na trave e foi para o gol Chuta atrás Gol da BDA A BDA empata o jogo A BDA, 1 a 0 Ataque do Hélio Ataque do Hélio Roubada de bola do Paulinho Falta Falta, expulsão A mais para a BDA Calma Calma Lucas Paulinho Chute de longe e para fora Chute de longe e bola para fora Pênalti 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 para o Hélio Chute de gol 2 a 1 Hélio Pênalti 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 Justiça! Vai Pedro, vai para a ponta! Seu cu! Me suga a puta! Vai Pedro! Vai Pedro! Gol do Helios, 4 a 1! Vamos lá, ia perder, vai! Vamos lá! Vamos lá! Marlos, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem, vem! Faz o passe para o número 10, Pedro, roubada de bola Fabiano fez o passe para Pedro, passou para Leticinha Defesa de Fabiano Passa para Lucas, marcação e pressão em cima dele Tem dois em cima, devolveu para Pedro Não viu o marcador que roubou a bola Pedro, jogo Entra, 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 entra Entra, entra, entra Entra, 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 edad Entra ROUBADA DE BOLA DA BEDEA Alberto com a bola, passa para Lucas, chute de longe da trave A BEDEA encontra dificuldades em encontrar o gol Mandar um agradecimento a todos os pais aí na audiência, todos os amigos da TVA, a BEDEA, a todos os pais da equipe Estão acompanhando a TVA BEDEA, Helios no ataque Letícia em cima, falta assinalada, passa para trás, Alberto chegou na marcação Fabiano segura a bola Aer есть uma helada Maricês de 14 E aí En SB O que é isso? Término do primeiro tempo 4 para a equipe do Helios 1 para a equipe da BDA